E olha só, mais de 2.500 moradores de Rio Preto ficaram sem energia hoje depois que um caminhão carregado com areia derrubou quatro postes na zona leste da cidade. Olha só essas imagens. O veículo teria derrubado um dos postes na Avenida Miguel Dama, mas com impacto um dos cabos de energia se soltou e foi arrastando os outros três. A companhia de energia elétrica esteve no local e fez a troca. O fornecimento de energia já foi restabelecido para todos os moradores.